Tá certo isso? Estranho. Acho que tá certo, gente. Mas tudo bem. E o que acontece? Outras coisas que você precisa... CC é atordoado, lentidão, sabe? Essas coisas que param a pessoa no lugar. É crowd control, você controla a pessoa de algum tipo. E o que acontece? E a outra coisa que você quer é sustento. Por quê? Porque normalmente as batalhas duram bastante. Você tem que ir e voltar e voltar. As pessoas que não tem mana... Então no começo do... Quando veio esse mapa, o pessoal jogava muito com morales Pra você constantemente ganhar o mid. Eventualmente foi crescendo um pouco mais. Tem vários tipos, mas você quer basicamente isso, né? O que que vai ter? Então, o que baniu o show... É porque os dois times jogam de chogal. Então, por isso que eu até perguntei se eu troquei de lugar. Mas não, o time 1 tava de... Eu acredito que tá certo. Bem, o time da esquerda pegou a Sylvanas. Porque lembrando que o Imortal é grande coisa... É grande... Um grande dano. É um dos melhores objetivos do jogo até hoje. Então a Sylvanas se potencializa. E do outro time... A gente vê o que eles já rodaram. Lembra que a gente já viu. Lúcio e Tirael. E foi no Sky Temple. Ele pegou o Santification. E o Lúcio pegou o Soundbar, que é a mesma coisa. O time da direita... Nesses dois piques... Já tem menos dano que só a Sylvanas. A partir do nível 7. Menos que o nível 7, tá? Mas... Como a gente vai ver um tanque... Um... Vamos chamar de semi-tanque. Um Brugger. Na direita. Bem provável que eles tenham outro. Ou um outro melee pra completar. Já no time da esquerda... Eles só mostraram que eles estão focando um pouquinho mais no Imortal. Porque se você pega a Sylvanas e você não pega o Imortal... É um pouco complicado. Então você quer pessoas que tenham ou muito dano no Imortal... Ou pelo menos... Muito dano no começo. Do jogo. E aí a gente vai ver. Lembra que a gente falou do sustain? Pessoas que não tem mana. A gente tem o Ariel. A grande dúvida é... Eles vão colocar o Ariel com outra pessoa? Ou com a Sylvanas? Porque eu não sei se as pessoas lembram... A Sylvanas... Já foi... Ou ainda é às vezes na Hero League... Ou lugares não muito confiáveis... Mas dá pra ser usada com a Sylvanas. Por quê? Porque eventualmente ela coloca no nível 4... O talento de... Toda vez que você solta o W... A daguinha... Ela vai passando pra todo mundo e reduz o cooldown. Então ela solta a daguinha de novo. Então querendo ou não... Em batalhas que você tem... Muito pouca... Acaba que ela tem energia. Então não é tão ruim. Mas... Depende do outro time. A gente vai aqui na direita e tirar o Zulgin. De novo. O Zulgin e a Uriel... Mesmo em Braxis... Os Estados Unidos adoram fazer isso. Um pouco estranho. Tá? Porque se eles tivessem o Zulgin e a Uriel... Eu não acredito que eles teriam pego a Sylvanas. Mas... Foi a opção que eles tiveram. É... Porque eles ainda... Eles estão falando... Nossa... A Uriel vai ter outra coisa. Engraçado que... Eu acho que eles não baniram a Vala... Porque eles querem pegar a Vala. Então acho que é por isso que eles não tiraram a Vala. Porque lembrando que a Vala tem mais dano no Imortal. Porque ela tem um talento tipo... Muito bom. No nível 1 que destrói o Imortal. Nível 1, 4 que vai melhorando. E ela simplesmente é melhor com a Uriel no geral. Mas... É uma opção. E aí eles vão tirar o Grey Man. Que também é um ótimo dano. A gente vê basicamente dano no Imortal que eles tiram. E tiraram o Genji. Acho que basicamente porque... O time do Parcella jogou com o Genji muito bem na última partida. No Towers of Doom. Mas... Lembra que no primeiro pick você tira uma coisa ou que você não gosta. Ou que o outro time é muito bom. Possivelmente é uma coisa boa no mapa. Ponto. Olha lá. Como a gente falou ali. A Vala. Lembra que a Vala e a Uriel muito boas. Só que a Vala com Double Support também é. Então eles esqueceram... O time do Parcelas esqueceu que o Tassadar estava aberto. Porque eles podiam ter banido, né? O Tassadar estava ali. E aí eles trocaram a Vala e... O Zulgin pela Kassia. A questão é... Tem dano físico pra Kassia diminuir? É a primeira coisa que quando você pega uma Kassia... Você vê... Tem dano físico? Tem! A Vala é um dano físico agradável. O Tirael também dá dano físico. Porém... A Vala... Majoritariamente dela, se ela não for fazer a build do auto-ataque... Ela tem mais dano de magia... Do que dano básico. Tá? Mas... Ainda a Kassia é uma boa opção... Pra dar... Energia pra Uriel. O problema é... E a Joana? Essa é a grande dúvida. Porque lembrando que... Ok... Eles vão com o Dungeon Healer de novo em cima da Kassia. E pelo menos é um Healer que você tem... Sustém mesmo se a Uriel não ganha energia. Ok... Os dois times... Um Double Support... Vai ser meio que... E lembrando que o time da direita... Eles tem um... Digamos um Bruiser. Não é um tanque em 100%. Eles vão colocar outro na frente... Ou não? Essa é a grande dúvida. Porque... Nessa situação... É um pouco complicada. Porque o Tirael... Mesmo com o Luxo e o Tassadar... Ele pode morrer. Relativamente fácil. Mas... Se eles pegarem um outro tanque... Aí dá uma complicada... Em questão de dano do Imortal. Porque eles vão estar com muito baixo. Só se for regar. Tá? Mesmo com o Nerf dele... Ainda... Ainda... Vai. Vamos ver. Pode ser Artanis. Pode ser Varian. Pode ser os dois... É. Os dois... Os dois fariam um pouquinho mais de sentido... Porque eles tem opções... Seja de talentos... Ou seja de... Como é que chama? Builds. Digamos assim. Olha... É um pouco complicado o Artanis. Eu acho que... Não foi uma boa opção. Porque... Eu sei que você quer bater mais no Imortal. É bacana isso. Mas... Como você tem Double Support... Você quer Poke. Você não quer necessariamente... Falar assim... Nossa, eu vou trocar de lugar. Se você trocar de lugar... E... Você está ativando o time do adversário... Você morre. Eu acho que de todas as opções... O Artanis... Eu acho que era das piores. Tá? E lembrando que para ele ficar vivo... Ele tem que não soltar skill... Como bater... Ah... Ok? Então... Vamos dar um checker out aqui. Então a gente vê aqui... O Elvis de Joana de novo. Ele estava jogando em Towers of Doom. Liesp de Kasha. Com Shepard de Chilvanas. Gigas, Gomes e Aurel. E eles vão deixar o Trigon Solan no top. Esse vai ser o grande... Não é um problema. Porque a gente vai ter... O Artanis solo top do Kelorin. Que é o Rox. Rafael na vala. O Lampstool que é o Pontes no Tirael. O João Carlos no Taçadar. E o Axel. O Axel. Que é o Dishonored no suporte. Então o top... A preferência é um pouco do Artanis. Mas não é tanto. Porque ele tem um péssimo Wave Clear. Então é que essa aqui... Digamos que é a zona da morte. Zona neutra. Não vai acontecer nada. Mas aqui embaixo... É um pouco diferente. Porque a Joana... Ela tem mais facilidade de controlar o inimigo do que... O Tirael. O Tirael ele começa a controlar a partir do 16. Se for o caso. Vamos ver o que eles vão querer fazer. Vai chegar os Crips. A gente tem um problema... Mais ou menos o Wave Clear do time da direita. Você vê que a Joana já acaba limpando a Wave do mid. E ele meio que vai ignorar. Porque é isso que eles não querem batalhar. Acho que eles querem batalhar no mid. A Joana já vai puxar todo mundo. Você vê que o Tirael ele tem dificuldade de ficar na Team Fight. Tá vendo? Ele acaba tomando dois Tapos e ele volta. Porque ele tem essa dificuldade. O Rafael ele tá jogando um pouquinho mais na frente. Lembrando que ele não tem o Taçadar. Então por mais que ele tenha dois Healers. Ele ainda tem que tomar cuidado. E essa facilidade do time do Parcelas. De limpar a Crips Wave. Pode ser que acabe pecando depois. Na hora que o Tirael ele toma muito dano. Muito rápido e muito fácil. E o Gasolamos acaba esperando. E não tá ganhando energia. Ele tem que gastar energia. Ele tem que gastar um pouquinho mais rápido. Porque eles tem que voltar a focar nos Crips. E não no time adversário primeiro. Quem foca no time adversário é basicamente o Liesp. Que tá de caixa pra gerar energia pra Uriel. O resto mata os Crips. Porque os Crips vão diminuir a bala na torre. E isso que é importante. Porque eles tem a Silvana. Tá? Isso. Eles limpam o mid. Batem no Tirael o que dá. A Cássia sempre batendo no Tirael. Pra gerar bastante energia pra Uriel ali. A Cássia gera energia pra Uriel. E agora a gente vai ver. Ele subindo. Vão ficar no matinho aqui. Mas não tem ninguém muito fácil pra matar ali. Ele vai dando blind em todo mundo. Puxa o Elf. Todo mundo tenta pegar no Tirael. Acabam tomando o dano desnecessário da Cássia ali. O time dos Pops. Vai tentar trocar de lugar com a Uriel. Não conseguiu. E eles vão agora. Batendo imortal. Tentar batendo imortal. Enquanto a Silvana vai ficando lá em cima. Essa é a vantagem do time com a Uriel. Ele não tem problema de mana. E eles podem ficar aí o dia inteiro. Certo? Conseguiu isso lá em cima do Lúcio. Mas não vai adiantar muita coisa. E aí a Joana fica dando blind. Lembrando que o blind da Joana. Serve pra Cássia também. Aumenta o dano. Vai tentar trocar de lugar. Não conseguiu. Na verdade nem tentou. A Joana vai puxar. Todo mundo. Pegou 4 pessoas. Deu slow. A Cássia bateu em todo mundo. O Tirael vai morrer. Vai ficar com 1 de HP. E acaba morrendo. Com o último hit. Eu acredito que da Gauriel. Com o negócio. Com o... Dela. Certo? Esse é o problema do time da direita. Esse era o meu problema do Artanis. O Artanis não consegue ficar... Ele não consegue ficar vivo. Porque pra ele ficar vivo. Note que olha a mana dele. Certo? Olha a mana dele. Que ele não tem. E agora a gente vai ver. O Trigon ali. Todo mundo de boa. Batendo. Agora você vai ver que o Artanis. Acaba dando muito dano no Imortal do... Do time do Parcelas. Mas lembrando que como eles ganharam a primeira fase. E os dois times são mais ou menos pau a pau. Com um pouco de vantagem no time da direita. Acaba que o time azul ganha o Imortal. E o Brighting vai lá pro baixo pegar XP. E é isso que eles vão fazer. Até o... Até o final do jogo. Meio que... Controlando um jogo assim. Tá? Um draft meio que... Digamos... Bacana. Tá? Especialmente para os da Silvanas agora. E agora vamos ver o que eles vão fazer. A Silvanas tem que... Não pode esquecer de desligar as torres. Especialmente a do bot. Porque ela chegou primeiro. Primeiro desligar do bot. Ele chegou até de cima primeiro. Mas tudo bem. E aí eles só vão... Controlando o Imortal. E a Joana tá tentando pegar alguém. Puxou em cima do Stand. Deu um daninho a mais no Tirael. E agora a Cassia tem que ficar um pouco mais na frente. Pra gerar energia pra Uriel. E aí eu tenho que gastar essa energia, tá? Porque a Joana tá sonhando. A Joana vai lá. Dando o Zony no resto do time. Ela ainda tem o D. Não tem problema nenhum. Se tem um dano agradável. Dava pra levar o Forte talvez. Mas eles já ganharam... Um nível de diferença. E a gente vai ver aqui, ó. O problema é... O Artanis... Ele é ótimo pra atacar. Mas pra defender o Imortal ele é um problema. Tá? Porque ele não tem range. Ele é milífero. Isso é um problema. A gente vai ver eles pulando nos Imortais. O Elves vê todo mundo ali. Eles vão tentar pegar o Lúcio. Não, mas ele é o Lúcio. Ele fica patinando pelo resto da vida. E aí eles vão batalhar. E o problema é agora. O que eles vão fazer muito bem sem o Artanis? Porque o Tirel não faz muita coisa. Nível baixo nessa circunstância. Eles vão perseguindo o time das Pops. O Rafael acaba ficando atrás. Mesmo com o dano da vala. Não vai conseguir matar a Joana. Enquanto isso no bot. O Artanis vai fazer aquela coisa que ele faz. Ele bate no Brating. Mas o Brating infelizmente ele não vai morrer com o C. Especialmente porque o Artanis não tem muito dano. Até agora... Tudo padrão. A gente só vai ver uma mudança de talentos aqui. Que a gente vai falar depois. Por acaso na Hero League de hoje aconteceu. Eu já falo porque... Eu imagino que ele tenha pego esse talento. Vamos ver se eles vão nos mercenários. Não, só estão vendo mesmo. A Silvana e a Joana vão fazer. Então. Aqui a gente vê que o talento da Joana. No nível 1. De ganhar 30% do Iron Skin. Lembra que a gente falou... Que eu falei hoje na Hero League. Que se o Stitches me comesse e me jogasse pro time. Eu ia precisar de mais... De mais shield. Eu acho que é isso que ele tá com medo. A Joana talvez esteja com medo de ser jogada pra trás. E ela morrer. Então. Ele pegou esse talento pra ter certeza que quando trocasse de lugar. Ele ia sobreviver. Porque eu dei a D. Mais coisa e redução de coisa. Então. É uma boa opção. Porque o resto eles tinham 2 healers. Não acho que precisava. Até aí o resto. Tá relativamente tranquilo. E agora eles vão atacar. Acho que eles pegaram nível 7. E eles tão vendo que dá certo pra cá. Ele vai tentar trocar de lugar. Trocou com o Conchepard. Conchepard usou o ventinho pra voar. O Elvis acaba se fodendo um pouco no mid. O Artanis vai vazar. E quase morre da caixa. Esse é o problema. O Artanis tem que tomar esse cuidado aí. Fora o Ultimate do Luxo. Até eu ter o Ultimate do Luxo. Ele pode morrer. Porque o Tirael ainda não tem Santification. Eles vão continuar dando pouco. Elvis vai ficar dando blind. Esse com dano um pouco. E o Artanis vai limpando o bot. Pra ganhar o XP ali. E agora eles vão pular em cima. Puxa todo mundo. Empurra dano de dano. E tira El. Mas o time tá meio confuso. Metade fica no Minimal Mortal. Metade fica nos caras. Trocou de lugar com o Liesp. Só que o Liesp quer ficar no meio da treta. Porque quando ele anda. Ele recebe menos dano de quase todo mundo. Porque o Loren vai apoiando. Recebe o Shield. Mas tá de boa. Mas mesmo assim. Todo time vermelho. Acaba ficando com 50% do HP. E eles vão voltar. Pra pegar o Pocinho. Nem Pocinho precisa. Só o Trigon tá sem mano. Mas ele é o Brad Young. Ele volta rápido. A gente vai ver que o Rocks fica aqui em cima. Dando um pouquinho de dano de Imortal. E ele não passou. Eu acho que eles. Não sei se eles. Acharam que ia passar. Mas não passou. Ainda não passou. Falta de mais dois TEC aí. Você acha que o nível 10 pra direita é mais forte? Não é questão de mais forte. Eles vão ter mais tempo. Por causa do Tira El. O Bigas vão ter que ter uma hora. Pra não ir pra frente. Vai pegar duas pessoas. Acabou pegando a vala. Não foi suficiente. Porque ela tem o E pra sair. O Blind só pra falar. Sai daqui. E agora esse é o negócio. Nessa circunstância. Os times vão ter que... O time que tiver mais pouco vai ganhar. Então o negócio no nível 10. Vai ser de novo a Santification. Porque o Taçadar. Imagino que ele vai pegar... Se ele pegar o Arconte. Ele vai dar mais dano. O que é bacana. Se ele pegar a parede. Ele pode trocar. Na hora que trocar de lugar. Ele coloca a parede. Só que o Artanis tem chance de morrer. O time da direita tem o melhor. Contanto que saiba usar mais. Opa. Deu com o Dain em três pessoas. Deu Blind. Só pra dar Blind mesmo. Porque ninguém tava batendo nada. Não tem problema. E a gente vai ver que pouco e pouco ninguém tem. A Silvanas vai limpar o top. Na hora que a Silvanas for limpar o top. O time da direita já começa a avançar. Eles não querem batar a 4x5. Mas eles vão ter. Chegou o Lúcio. Puxou. O Lúcio é muito malandrinho. Vai tentar trocar de lugar. Não trocou. Só tão batendo o Imortal. E eles vão acabar perdendo esse Imortal. O Evo está meio confuso. Puxa todo mundo com o poder. Três pessoas de novo. A Cassia pega todo mundo no Blight. Vai bater. Matou o Tyrael. Ele tem que tomar muitíssimo cuidado. Agora o Blackwing vai dar shield nos dois. Tomaram a explosão do Tyrael. O Artanis vai acabar morrendo também. Além do nível 10. Imagino que eles vão pegar o Imortal. Porque agora o outro time não vai querer tretar. Vamos ver as Ultimates que eles vão pegar. Imagino que seja tudo normal. Tipo o Cristal. A Bolinha. E o Brightwing vai pegar o que empurra. Exatamente. Tudo padrão. E aí a gente vai ver que o time da esquerda. Ele tem... Dos times. Como está o placar dos times? É para que eles servem. Calma. Eu não entendi o que você falou. A gente vai ver depois. Então. O time da esquerda. Ele tem muito mais facilidade em executar. Ok? Essa é a grande vantagem dos Ultimates da esquerda. É só jogar. Tá? Empurra para longe. Stunna. É super simples. Aqui não. A gente vai ter a dificuldade do Santification. Até nego profissional tem esse problema. Voltar na hora certa. O time entrar em cima. Todas essas coisas. O Lúcio é a mesma coisa. Às vezes você pode voltar e morrer. Opa. Stunnau o Tyrael. Puxou. Não conseguiu dar slow. Acabou da blind de novo. A Cassia já vai lutar. Espantando todo mundo para fora. Stunna. Mas ninguém estava ali perto para soltar. O time do Parcelas está um pouco confuso. Talvez. Acabando lutando sem necessidade. Mas o Immortal ainda está com vida inteira. Enquanto isso o Artanis está tentando pegar nível 10 no top. Para vocês olharem aqui embaixo. Está ele e o Brightwing. Silvana desliga a torre. Está aí o super padrão. Eles estão esperando o Immortal entrar. Ou eles pegaram nível 10 para vazarem. Porque lembrando que na hora que eles pegaram nível 10. O time do Parcelas não tem ultimate. Então a gente tem que tomar cuidado. De novo tentando puxar antes para o nível 10. Pegaram nível 10. Santification. Arconte. Já vem o Blinds do Artanis. Pegou nível 10 e soltou. Isso vai fazer com que o time do Parcelas vaze. Não coloca a Montarian no time adversário. Não é muito bom. E mesmo assim eles vão tretar. A Joana está no meio de todo mundo. Chega o Brightwing. De novo o Santification junto com o teammate do Lúcio. Vão acabar soltando o teammate um em cima do outro. Trocaram de lugar. Não. Errou todo mundo. E o Brightwing empurra todos para longe. E ninguém vai acabar morrendo. Um pouco estranho. Porque lembrando que o time da direita estava com menos life que o time da esquerda. Não precisava empurrar. Mas. Foi uma opção. Mas não precisava ter empurrado. Lembrando que a Silvana ainda tinha o D. A Joana não usou o D aqui. Não usou o D aqui. E eles a pararam aqui. Ou seja. Se a Joana tem o D aqui. E ela tem mana para usar o D. Na verdade. O D não tem mais mana. Mas se ela tem mana para usar o Condem. Eles não empurram para longe. O Brightwing só dá o shield. Vira todo mundo no time adversário. Mata o time adversário. E leva o Ki. Valia a pena. Porque lembrando que eles tinham usado o ultimate. E os ultimate dos outros tinham voltado. Então. Talvez ficaram com medo. Porque não precisavam. Mas tudo bem. Enquanto a gente vai ver a luta pelo 13 aqui no time do Parcelas. E o time da direita. O time dos... Olha lá. Trocou de lugar com o Trigon. Mas não vai adiantar em nada. Ele vai esquecer que o resto do time... E ele está sem mana. Todo mundo vai caçar ele. A Uriel empurrou. Opa. Acabou esse dano. Nossa. Foi... Chegou o ultimate para matar. Realmente. Talvez um pouco desnecessário. Mas o ultimate da Joana é relativamente rápido. É um minutinho só. Ele vai voltar antes dos imortais. Então não é um problema. E lembrando que o time da direita ainda tem os mercenários. O time do Parcelas pelo jeito não quer... Não quer... Contestar nada não. Está jogando sem preocupação. E eles tem o nível 3. Eles sabem que eles vão ganhar. Opa. Vão pular em cima do... O ponte. O ponte dos espadas vazou. Tentaram alguma coisa antes do Rocks voltar. Não deu muito certo. E agora essa troca dos imortais é um pouco estranha. Porque eles deveriam defender aqui. Eles vão tentar rushar. Mas lembrando que o outro time também tem bastante dano. Eles deveriam ficar aqui tretando. E uma pessoa... Tipo as Silvanas aqui. Tipo o que eles fizeram antes. Então aqui eles estão dando o shield para o time adversário. Eles estão dando o shield de graça. Isso não... Não tem necessidade. Tipo não tinha necessidade nenhuma. Você está na frente XP. Você viu que você ganha as batalhas. Por que você vai dar para ele shield? Me explica. Alguém me explica. De novo. Mesma coisa. Mas tudo bem. Eles só vão bater. Eles sabem que eles têm relativamente mais dano. E o time da direita vai tentar trocar de lugar. O Brightling trocou. Não é uma boa ideia. Porque ele ainda tem ultimate. Ele está chegando no meio de todo mundo. Solta o ultimate. Acaba aqui o... Caça da Yuta também. Ninguém morre. Vai tentar trocar de novo. Só que o Freestyle está no cooldown. Silence nasceu vando em todo mundo. Três pessoas no stand. A Cassia vai começar a arregaçar todo mundo. Santification não usou ao mesmo tempo que o Luxo. O Luxo ainda tem ultimate. Vão tentar de lugar do lugar. Trocou de lugar com a Silvanas. Mas lá tinha o Fantasma. Mandaram bem demais. Blind no Artanis novamente. Mas lembrando que tudo isso... Ainda o Imortal está full shield do outro lado. E o time vermelho todo fodido. E o time azul todo inteiro. É isso que a gente está falando. Olha a situação daqui. Olha essa situação. Tirael quase sem mana. O outro quase sem mana. Lembrando que o Artanis tem que bater de perto. Eles pensaram somente no dano do Imortal. Ele ainda é melee. O Artanis não consegue ficar vivo se ele está blind. Ele não consegue ficar vivo se a Joana está blind. Ele não consegue ficar vivo. Eles estão confusos. Não sabem se vão levar o Kip. Não sabem se vão levar o Forte. Aí ele acaba... Dando o que? Só para falar... Não esquece de mim não, por favor. Eu existo. O Bretinho vai ficar lá embaixo. Tem que tomar cuidado que ele vai receber o gain aquele do... Do Hawks. Eles ainda... O time... O time dos Pops estão um pouco confusos. Querem pegar nível 13. Só que o nível 13 do time da esquerda não faz muita coisa não, tá? É um dos níveis 13 mais... Mais... Levezinhos é aquele lá. Então eles não tem que se preocupar tanto com isso não. A diferença de nível sim. Rafael acabou lutando só para atirar ele de lá. Tentam pegar danos dentro do Imortal. Batem e tiram. Estudam o tiram na parede. Pula a caixa. Não consegue fazer nada porque tem o Shield do Caçadar. Vão tentar levar o Kip. O Elves já está no meio zoado. O Gigas não está usando só a energia. Eles estão com medo. Eles viram que vão levar. Beleza. Eles têm que ir para baixo agora. Vem para baixo. Leva o Kip do bot. Não tem necessidade. O Imortal está vivo ainda. Isso. Leva o Kip do bot. Aí sim. Gente. Se você está na vantagem. Não tem porquê. Primeiro que não tem porquê pular no core. Tá. Nossa. O Braithwing está tipo semi-solando o do Artanis. Eles estão preferindo um kill. Gente. Isso aqui é radioso. Não. Isso aqui eu vou falar. Isso aqui é radioso. Você não persegue um kill. Não importa se você vai matar. Você pode matar ele 15 vezes. Não importa. Isso aqui não importa. Não quero nem... Ó. Isso não importa. O que eles fizeram com isso? Nada. Só se agora eles levarem o Kip. Eles têm 24 segundos para levar o Kip. E eu acho que eles não vão levar. Muito bem. Muito bem. Agora sim. Enquanto isso o outro time... Não. Eles deveriam ter levado isso aqui antes. Agora não adianta. Antes do imortal. Eles pegavam isso aqui para dar uma distração. Eles ainda estão meio confusos. Eles não sabem o que eles vão fazer. Eles estão com medo. Tipo. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas a questão é. O Kip está no lixo. Era 5x4. Com 16. Não precisava esperar. Entendeu? Entendo que eles estão jogando super safe. Entendo. Eles não querem. Mas a questão é que não tem necessidade nenhuma. Tinha um cara morto. Entendeu? E eles tinham mercenário. Então. Note que agora eles estão indo aqui no bot. Quando o Nego renasceu. Então não faz muito sentido isso. Então agora. Eles receberam o Blind. O LUT chutou. Mesmo sendo. Ultimate de 15 pessoas. Silence. Junto com o Empurrão. Junto com o Cristal. Aurel vai bater. Nossa. Junto com o Stan no ar. Então. Note que eles não estavam muito à vontade. Entendeu? Isso que eu estou falando. Você vê que eles não queriam ter batalhado. Aí alguém devia estar falando. Gente. A gente precisa forçar. A gente tem necessidade. Não tem. Não tem. Não tem porquê. A gente vê. A urgência do Ultimate. Do time da esquerda. O Ultimate em cima do Ultimate. Ah meu Deus. Foi porque. Eles não estavam confortáveis. Isso era visível. Eles não estavam confortáveis. Quando eles foram no top. Mid. Top. Eles não estavam. Mas tudo bem. Eles ainda estão. Tipo. Muito. 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 Muito na frente. O que eles vão fazer agora? Defender. Eles deveriam defender. Porque lembrando que eles tem. Catapulta. Tá. Eles acham que eles tem a corrida um pouco mais rápido. Digamos que. O Artanio já pegou o talento dele. De dar 3 teco. Então eles não tem necessariamente. Eles tem de vão pau a pau. E você vê. Que. Eles perderam. Por muito pouco. E lembrando que. Como eles tem catapulta. Eles tem que defender. Aí. Porque senão pode acontecer uma coisa dessa. Tá vendo? Eles se colocaram numa situação. Embaraçosa. Digamos assim. Eles vão perder o imortal. Digamos. Vamos ver se eles vão perder mesmo. Vai ser por muito pouco. Vai ser por muito pouco. Perderam o imortal. Por besteira. Porque eles não defenderam. Isso foi pura besteira. A gente viu isso antes. Eles ganhavam a batalha. Eles estavam ganhando. Eles continuaram ganhando. E eles optaram por não tretar. Ou seja. Eles estão dando. Chance pro time adversário voltar. Sendo que eles podiam fazer o que? Eles defendiam o imortal aqui no bot. E a catapulta fica aqui. Pew 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 pew. Eles iam fazer o que? Nada. Alguém voltou. Se ataca. Entendeu? É super simples. Não. Não faltou nada. A questão é que não era pra eles defendem isso. É. Isso foi super besteira. Quando você tá na frente. Você não pode jogar como se você estivesse atrás. Eles estão jogando como se estivessem atrás. É super simples. Agora eles estão dando nível 16. E não levaram o keep do bot ainda. Duas vezes. Lembrando que se a Joana estivesse lá. Dando blind. Ela não estaria batendo. Porque eu condeno a dano. Não é necessariamente isso. A Joana não consegue estelotransportar pra outro lugar. Pra dar blind. Bem. Vão levar o keep do bot pelo menos. Blind não funciona de skill. Tá bom. Foi só pra soltar mesmo. É. É nóis. Tá. Fizeram o que já tinha feito. Mas. Eles. Não. Eles tem que defender. De novo. O próximo. Se eles não defenderem. Eu pauso o jogo e não tapa. Pauso o jogo e não tapa. E outra. O que o time adversário tem que fazer? Eles não podem jogar esse joguinho que eles estão fazendo. Não. O que que eles estão jogando? Vamos pegar XP. Vamos jogar. Não. Você tá nível 16. O que que você faz? Você mete o louco aqui. Você mete o louco no meio do mapa. Fica parado. Porque você tem que fazer alguma coisa acontecer. Se você ficar esperando. O time adversário errou na opção uma vez. Quem disse que eles vão errar de novo? Você tá atrás. Você não pode jogar como se você estivesse na frente. Eles estão jogando como se estivesse na frente. E eles estão jogando. Sei lá. Como se estivesse atrás. Tá. É. Pegando XP. Se digamos. Eles estão tentando pegar XP no bot. Lembrando que eles já estão no mesmo talento. Eles não precisam de XP. Eles precisam tretar. Agora vamos ver o que o time do Parcelas vai fazer com a equipe. E o outro. O time. O Pop falou assim. Ah. Eu acho que eles vão errar de novo. Eles estão considerando que o outro time vai errar duas vezes seguidas. Mesmo que dê errado. Você tem que tentar alguma coisa diferente. Não quer dizer que o outro time vai errar de opção duas vezes. Você não pode considerar. Tipo. Ah. Eles vão errar uma vez. E pode errar de novo. Se eles errarem de novo. Beleza. É. É a vida. Pelo jeito sim. Vão dar blá de todo mundo. Eles vão optar por todo mundo bater. Vamos ver quem vai ter mais dano. Lembrando que agora. A Sylvanas vai dar bastante dano. Mas tomou o stun. Não pode tomar o stun do imortal. E de novo. Agora eles perderam. Mas muita coisa. Mas muita coisa. Primeiro que a Sylvanas tomou o stun. Tá. E agora vamos ver o que eles vão fazer. Agora finalmente eles perceberam que eles perderam a batalha. E vão defender. Agora de novo. O Friday King vai dar shield na Joana. E eles vão vazar. E agora eles vão ver que o time adversário vai vazar. Vão ver quantas pessoas eles vão colocar no top. Só a Sylvanas. Perfeito. Perfeito. Enquanto isso o time adversário tem que ignorar aquela catapulta. Vocês tem que tretar. Isso. Pula no meio aí. Pula que nem louco. Isso. Tirar usou o Holy Ground ali. Não fez muita coisa. Querem pegar a Sylvanas. A Sylvanas vai aplicar o vazarem. Lúcio dando speed pra todo mundo. Não. Fantasma. Quase. No buraco. Ó. Se fosse de verdade teria que ir no buraco. Trocou o lugar com a Ariel. Ariel ainda tem o shield. Trocou. Desviou. O Arconte apareceu. Ela vai morrer. Conseguiu se curar. O Bright Wing vai empurrar todo mundo pra longe. Ela ainda tem energia. Vai tentar se curar mais uma vez. Se curou mais uma vez. O Tyrell tá batendo. A caixa continua arregaçando o Artanis. Ela ainda tá vivo. Cura ela e o Bright Wing. Todo mundo consegue correr dos dois times. Os dois times tão meio meadinhos. Lembrando que o time está nível 16. Ele por um absurdo. Tentam pegar o Tyrell. Slow nele. Ele já usou o Santification. Vai conseguir fugir com o Holy Ground. E ainda. Que o time do Parcelas acaba a batalha com 100%. Mas. Tão perdendo o Imortal. O Artanis vai ter o Blind de novo em 10 segundos. Vão voltar pra defender. Tão deixando a Joana pra atacar. Não. Muito estranho. Sei lá. A Joana. A Ariel vai empurrar. Eles vão tentar pelo menos pegar o Imortal. O time dos Pops tá falando. A gente vai perder. Mas vai pegar o Imortal. A Joana tenta seguir atrás do Tyrell. Consegue levar todo mundo pra fora. Ele voltou. O que que você... Ok. Deixa ele lá. Enquanto isso. As catapultas no Core arrancaram 77%. 70... Arrancaram... Ó. Tá em 74. 67. 67. 67. E agora a gente tem o Imortal com pouquíssimo shield. Tá. Pouquíssimo shield. Mas. Agora sim. Quase nível 20. E quase nível 18. De novo. O time da direita. Sabe que tem catapulta. Estamos numa situação um pouco embaraçosa. Mas. É o último Imortal. Imagino que o jogo vai acabar. Então o que que você faz? Foda-se a catapulta. Passa do Imortal. E vai tretar antes. De novo. Situação complicada. Exige opções complicadas. É isso que eles estão tentando fazer. Só que eles estão demorando. O Imortal já está chegando. A catapulta viu ela. Vão chegar por trás. A Joana já tá... A Joana tá... A Joana tá fugindo. Não. A Joana não foge. A Joana pegou 4 pessoas. Deu slow. Trocou de lugar com uma pessoa. O Arthanas tá em cima da Sylvanas. Mas ela vai vazar. Morre o Lúcio. Vai tentar matar o Silence no Tirael. Pelo menos no Toto Santification. O Arthanas tá tentando matar a Sylvanas. É alguma coisa pessoal. Enquanto esse Imortal tá batendo. Pleo. E play. E play. E pleo. E o jogo foi tranquilo. Digamos. Com algumas opções estranhas. Tá. Em questão do... Daquela opção que a gente viu. Ok. Na segunda. Um pouco estranho. Tá. E acabou que o... Eu tô esperando o resultado do jogo. Acabou que aquela opção... A primeira opção. Lembra? Aquela... A gente vai ver o dano. A caixa acabou ficando em primeiro de dano. Porque ela tem mais facilidade em bater. Lembra? Tem facilidade em bater. E a gente viu que... Aqui a opção do Arthanas. É isso que eu tava falando lá no começo. Lembra? O que acontece? Tá. Então todo mundo entra aqui pra eu falar. Pra não ser... Pra eu não precisar fazer. Eu vou falar aqui gente. Aí eu coloco no YouTube. Se vocês não for. Eu tô falando aqui. O que que vai acontecer? Vamos falar dos dois times. Ok? Dos dois times. Primeira coisa. A opção do Arthanas. O pessoal pensou basicamente no mapa. Ok? O que que é isso? Você falou. O Arthanas é bom neste mapa. Vou pegar o Arthanas. Só que o que acontece? O Arthanas não necessariamente... É... Só por ser bom no mapa. Ele é bom nessa composição. O que que aconteceu? Você se colocou na situação é... Eu só vou ganhar. Se eu acertar um cristal perfeito. E o meu time não tiver nenhuma... É... É... Nenhuma... Resposta. Só que vocês viam que tinha resposta. Quais eram... E você já sabia a resposta. O que que era? O cristal da Ariel. Você vê que a Ariel caiu no meio de todo mundo. E ela não morreu. Por quê? Porque ela tem o cristal. Ela se cura. Cristal. Isso que não tava level 20. Pra dar o shield de novo. Você vê que o Bratinho chegava nela. Dava shield nela. Empurrava todo mundo pra longe. Enquanto isso a Cassia tava dando... É... A Cassia tava dando blind. O... A Joana tava dando blind. Então você vê que o Arthanas... O dano dele é físico basicamente. Tá? Se ele não gera... Se ele não bate ele não gera shield. Aí ele morre. Ou quase morre. Ele tem que vazar. A Vala. 30, 40% do dano dela é físico também. Tá? O Tirael. Grande parte do dano dele é físico também. Porque ele bate. Ok? Então você tem que ver que... A opção do último pick. Lembrando quando você tem o último pick. Ele é pra tipo... Porra! Agora fez... No... Louco! Não fez isso. Ahn... É... O Arthanas... Ele só é bom no imortal. Tá? O resto do jogo... Ele pecou. De outra. Não é o resto do jogo como a culpa foi dele. É... Era muito... Não... De novo. Era muito difícil fazer funcionar. E eu acredito que nesse... O blind foi legal. Mas a questão é que o laser se para um pouco melhor. Porque note que sempre faltava aquele um pouquinho... Pra resolver. E você fala assim... Ah, mas o laser dá pra correr. Tudo bem. Você solta o laser no... Na Aurel. Eles tem que sair. Então... E aí o que acontece? O outro time... Poderia ter perdido. Entendeu? Por quê? Eles vacilaram hardcore. É... Tão ruim quanto errar no draft. Uma coisa é você errar no draft. Não tô falando que errou. Você se colocar numa situação complicada no draft. O que o time... Dos pops colocaram. Mas... O time do Parcela não se colocou numa situação difícil. Eles se colocaram numa ótima situação. Só que eles fizeram uma péssima decisão duas vezes. O que foi? Quando o Imortal tava no top, não levaram o bot. Esse foi o primeiro erro gravíssimo. O Imortal tava com 80, 90% de vida. Quatro pessoas mostrando. Leva o bot. O bot tava de graça. Segunda coisa. Quando você tá ganhando. E você ganha o teamfight. Você tá com vantagem de nível. Você não ataca o Imortal. Sendo que você tem o mesmo dano que o time adversário. E vocês viram isso no começo do jogo. Tá? Então o que você faz? Você defende o Imortal. Depois que você consegue... Alguém vai defender. Aí você vai... Atacar. Então... Toma cuidado com o erro de decisões. É tão ruim quanto você morrer no level 20. Ó, Cayenne. Muito obrigado pelo host. As pessoas que vieram do Cayenne. Fiquem à vontade. Tá? A gente tá tendo o torneio das pessoas aqui. Então... Vamos só atualizar aqui pra vocês. Ó... Blé... 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 Blé...